Olha só, o medo do eletromagnetismo começa a desaparecer quando a gente começa a pensar da seguinte forma O elétron é o centro do eletromagnetismo, o que ele é capaz de fazer? Ele tem uma massa, ele tem uma carga elétrica, ele gera em torno dele um campo elétrico que é uma grandeza física vetorial, ele gera em torno dele também, dentro desse campo elétrico pontos que são chamados de potenciais elétricos Esse potencial elétrico varia com o inverso da distância, depende da constante do meio, depende do módulo da carga geradora certo que é uma propriedade do elétron, o campo elétrico também é uma grandeza física gerada pelo elétron que varia com o inverso quadrado da distância Gente, eu entrego esse conhecimento no curso Astro da Física Vocês começam a enxergar a física de uma outra forma Vocês passam a não ter mais medo da física no momento que vocês adquirem a mentalidade correta de estudar física Não percam a oportunidade de entrar no Astro Até o próximo vídeo